Música Aleluia, mas é bom demais isso daqui para louvar o Senhor Oh glória a Deus, bom é o Senhor, grande é o Senhor dos exércitos Pode soltar A vida do crente não é só deserto não irmão A Bíblia diz que todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus Todas Grandes provações passei e reclamei O deserto atravessei Eu até duvidei das promessas que fizeste a mim Perdoa-me, perdoa-me O inimigo me acusou, tentou me humilhar Disse onde está seu Deus, abandona este Deus E por um momento eu murmurei Perdoa-me, perdoa-me Hoje entendo que a fornalha para mim É apenas uma experiência para mudar a minha fé E as decepções sofridas e que vou sofrer É o Senhor me ensinando a sobreviver Aqui no vale Debaixo de suas promessas Se no mar eu não tocar Ele não se abrirá Se no vale eu não passar Cidadão vou profetizar A vitória lá só vem Quando se tem luta também Não me canso de lutar Hoje sim o inimigo Com palavras me acusar Tenho uma resposta para ele Estou em novo até se voltar glória Nesta vida o cristão Perseguido pelo mundo Alcançará a salvação Oh, aleluia 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 Grandes provações passei Não vou mentir, confesso Eu reclamei O deserto eu atravessei Eu até duvidei Quando a profeta apontava o dedo pra mim E dizia assim Deus vai te levar pra todos os cantos Perdoa-me O inimigo me humilhou Cê não tem noção Tentou me parar Disse você tem poder Deixa E por um momento pensa Eu acreditei Perdoa-me Perdoa-me Hoje entendo que a fornalha para mim É apenas uma experiência E ela modela a minha fé Oh, aleluia E as decepções sofridas E eu vou sofrer muito ainda Mas é o Senhor me ensinando Dizendo Fabiana Seja grande No vale No vale Debaixo de suas promessas Se no mar eu não tocar Ele não se abrirá Se no vale eu não passar Como é que eu vou profetizar A vitória A vitória ela só vem Quando a gente luta, luta, luta Não se cansa Não se entrega Hoje sim o inimigo Com piadinha me acusar Eu tenho uma resposta Eu tenho uma resposta Para ele Eu vim aqui E dou glória Se no mar você não tocar Ele não se abrirá Se na luta não quer passar Como é que vai profetizar A vitória ela só vem Quando se tem luta também Não se canse Não se entregue Hoje sim o engraçadinho Vão falar Nós te acusar Vamos dar aqui Uma resposta para ele Levante a mão Você vai alcançar o galardão Aleluia Isso aqui não é mamão com açúcar não, irmão Mas Jesus disse Tenha um bom ânimo Tenha um bom ânimo Vocês vencerão Então levanta essa sua mãe Dê glória a Deus Oh, aleluia Tchau 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 Tchau